E aí pessoal, só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida, listas e tudo mais. Professores altamente capacitados e com inúmeras indicações. Vamos abordar neste vídeo aqui, os conceitos de tensão normal para resistência dos materiais. Então, tratando da parte que envolve toda a tensão normal, nós vamos falar sobre os carregamentos axiais de início. Então, neste vídeo tratando sobre tensão normal, aquela tensão que está associada à força normal apenas, sem levar em conta a flexão. Então, aqui nós temos a força axial, uma força normal, saindo da barra. Aqui nós vamos ter um caso de tração. Temos o caso da força normal entrando na barra, que seria um caso de compressão. Então, em ambos os casos, nós podemos tratar como sendo a fórmula da tensão normal utilizada para o cálculo desses elementos. Então, aqui nós temos lá a tensão normal, ela vai envolver a força normal dividido pela área. Se eu tiver uma força normal de tração, nossa tensão normal é uma tensão normal de tração, uma tensão positiva. Se for um caso de compressão, nós temos uma tensão normal negativa. As unidades que nós vamos usar aqui. Bom, tensão, no caso de tensão normal, nós vamos trabalhar aqui com o mega pascal. O que é o mega pascal? O mega pascal vai ser o newton por milímetro quadrado. Então, se nós vamos trabalhar com o newton por milímetro quadrado, nós vamos ter que ter aqui a força normal sendo dada em newtons. Então, toda a conversão, para esse caso, trazendo sempre a força normal em newtons. E a área, nós vamos trabalhar com a área em milímetros quadrados. Então, a área em milímetros quadrados. Feito isso, nós conseguimos determinar o quê? Nós conseguimos determinar as condições da tensão normal. E lembrando que nós precisamos sempre lembrar que esse caso de tensão normal, ele vale para a região elástica. Então, no dimensionamento, só lembrando que a região elástica, ela vai valer a lei de Hooke. Sendo assim, ela tem um caso de deformação não permanente. Só fazendo aqui um esboço do gráfico de tensão-deformação. Então, aqui nós vamos ter a região elástica, que é uma região linear. Aqui, tensão limitada e proporcionalidade, entrando na região de escoamento, onde o material passa a ser o quê? Passa a ter um comportamento plástico. Nesse comportamento plástico, ele não volta nas condições originais a que foi submetido a carga. Então, aqui nós temos o valor referente à tensão-limite e proporcionalidade. E dentro dessa região, é que nós podemos tratar sobre o quê? Tratar sobre o coeficiente de segurança. Então, o coeficiente de segurança, ele aparece exatamente aonde? Ele aparece exatamente na região elástica. Aqui é o que interessa para nós. Essa região que eu estou marcando aqui em vermelho. Em cima disso ainda, só lembrando que na região elástica, nós temos lá que vale a lei de Hooke. Então, a tensão vai ser modulacidade vezes a deformação. Podemos lembrar que a deformação vai ser uma variação de comprimento sobre o comprimento inicial. Então, aqui eu vou indicar que Epsilon é delta L sobre L. Com isso, fazendo a substituição nessa equação, nós vamos chegar em tensão normal é igual a modulacidade vezes delta L sobre L. Só que nós temos também, que nós colocamos aqui em cima, que tensão normal é a força normal sobre área. Então, se nós fizermos a substituição aqui, da mesma maneira, tensão é igual a normal sobre área, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar nessa equação, normal sobre área é igual a modulacidade vezes delta L sobre L, onde o delta L é a variação de comprimento. Então, se eu isolar essa avaliação de comprimento, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com delta L é igual a força normal vezes o comprimento, dividido pelo módulo de elasticidade vezes a área. Então, aqui nós temos qual é a avaliação de comprimento, podendo ser um alongamento, caso a força normal seja positiva, ou um encurtamento, se a força normal for negativa. Então, aqui nós vamos colocar quem são esses elementos. Então, delta L vai ser alongamento, eu vou caracterizar como alongamento positivo, força normal positiva, unidade milímetro. N vai ser a nossa força normal, que vai ser medida em newtons. O L vai ser o comprimento do elemento, que nós estamos analisando. Também eu vou colocar aqui como sendo milímetro. O E, que é o módulo de elasticidade longitudinal. Então, módulo de elasticidade longitudinal. Ele vai ser, nesta fórmula aqui, nós vamos utilizar como megapascal também. Ele sempre é dado em gigapascal, nas tabelas, né? Mas aqui nós vamos trabalhar como megapascal. E a área vai ser dada em milímetros quadrados. Então, só lembrando aí uma pequena conversão, para não ter problema na hora de resolver os exercícios, passando de GPA para MPA. Então, se nós fizermos essa transformação de GPA para MPA, eu vou multiplicar isso aqui por mil, ou por 10³. E se eu quiser sair de MPA para GPA, eu vou fazer a divisão por mil. Então, basicamente, o que nós vamos usar em tensão normal vão ser essas duas equações. A equação de tensão normal e a equação de variação de comprimento ou de alongamento. Além disso, nós podemos caracterizar também a rigidez do elemento, né? Então, a rigidez do elemento, eu vou apenas representar aqui como K, que seria uma ideia parecida com a mola. Então, a rigidez de um elemento submetido a uma carga axial vai ser o modo de elasticidade vezes a área, dividido pelo comprimento. Então, isso aqui é a rigidez do elemento que nós estamos analisando. Com os exercícios que nós vamos resolver, vai ficar mais fácil para entender a aplicação e o uso dessas fórmulas, baseados nesses conceitos básicos que envolvem a tensão normal e a carga axial. Tá legal? Então, acompanha o canal para os próximos exercícios que envolvem essas condições e esses conceitos. Vamos lá. Obrigado. Obrigado.